E aí, bora lá então pra esse arrume-se comigo, já tô vindo do outro vídeo, acabei de gravar outro, já tô gravando esse, porque aqui é assim, né, a gente se empenha no que faz, enfim, mesmo não ganhando nada com isso, mais um dia quem sabe, né? Então, vou tomar meu banhinho e trouxe vocês aqui comigo, embora ainda não tenha minha ring light, mas a gente faz o possível aí, né, pra não deixar vocês sem conteúdo, enfim, vai ser o arrume-se comigo bem rapidinho, bem rapidinho mesmo, sem muita, né, coisa, nada, que a gente só vai lá no parquinho, que o Roca vai chegar do serviço, falou que a gente espera arrumado pra levar as crianças lá no parquinho e tal, então, né, bora lá, deixa eu mostrar o que eu vou usar aqui nesse cabelo que não tem tempo, nem dá pra aplicar um pré-xampu, porque são 4h20 da tarde e ele chega às 5h, então, deixa eu mostrar. Ó, eu vou usar, lógico, o meu xampuzinho, né, já tá quase acabando, ó, vou usar ele, essa máscara da Scala, o potão desmaiado, vou usar esse daqui mesmo, que já tá aqui na cara, e vou finalizar com esse condicionador aqui da Euseb, L'Oreal Paris, o condicionador de nutrição. Aí no meu rosto eu vou lavar com esse xampuzinho aqui da Mirella, ó, que eu gosto, que ele limpa muito bem, eu não sei se pode usar isso aqui pra limpar o rosto, mas ele limpa super bem, e tira toda a maquiagem. Junto com ele eu venho com esse limpador de pincéis aqui, ó, mas que ele esfolia muito bem o rosto. Aí pra finalizar o rosto eu vou vir com esse sabonetinho dela aqui, ó, da Johnson, que ele é muito bom. Aí pro corpo esse sabonetinho é básico mesmo, não trouxe meu sabonete líquido, vai ser básico aqui mesmo, e é isso, bora pro banho. Música 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 Pronto, banho tomado, esqueci minha guarda-roupa lá aberta, tô com meus olhos vermelhos, pegou o olho de noia, acabei de passar isso aqui, ó, nas axilas, agora vou vir com esse serum aqui, ó, de poluição da Max Love. Eu, sério, não sei se eu vou, se eu vou sair realmente, porque eu já tô muito atrasada. Falta 10 minutos pro Rock chegar e eu tenho que secar o cabelo, me arrumar, fazer maquiagem. Então eu não sei se vou gravar ou eu não sei se eu vou, não sei se eu vou continuar gravando ou não sei se eu vou sair, sabe? Um dos dois. Serum aplicado, agora vou vir com esse hidratante aqui de rosto, da Avon. Gosto dele que ele é muito seco. Meu, a minha unha faz quase uma semana já que coloquei, né? Uns quatro dias por aí. E ainda tá intacta, não caiu nenhuma. E nem se, não tá nem com sinal de descolamento. Cada vez tô mais apaixonada. Cara, meu olho tá... Parece que eu fumei, mané. Meu Jesus, tá arrependido. Pronto, rosto hidratado. Acho que eu vou passar só um hidratante nos braços e nas pernas mesmo. Esse aqui, ó. Ó, já tá uma tarântula embaixo do seu vaco. Uh, meu Deus, espirrou. E daí quando eu começo a ficar atrasada, bem atrasada, eu começo a fazer cagada. Eu começo a ficar apressada, daí eu começo a fazer cagada. Começo a derrubar as coisas, sabe? Começo a derrubar as coisas e derramar. E vira um caos. Agora eu vou passar na minha perna. E eu acho que eu vou logo dar um jeito nesse cabelo. Porque é mais demorado, mais difícil, né? Na cara, qualquer coisa. Só faço sobrancelha só e mais nada. Porque homem não tem paciência de esperar a gente se maquiar, né? Fazer o quê? Porra, que acabou de chegar. E eu acabei de terminar o cabelo. Então ainda tá safo. Porque daí, enquanto eu faço a maquiagem, ele toma goia, toma café. Então, até que tá tranquilo. Dá pra fazer a maquiagem rapidinho e botar a roupa. Então, eu vou fazer literalmente bem rapidinho mesmo. E aí, porra. Até a próxima. Se inscreva no canal. 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 Já é milésima vez. Quando eu vou fazendo alinhado pra sair, ele sai todo cagado. Ainda mais com a gente no quarto. Porra, porra, né? Porra, daí que isso é errado. E aí, tá bom. Dá pra ver, né? Dá pra ver que tá errado. Dá um pouco, né? E aí, tá? 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 Vou colocar essa coroa. Esse triozinho, ó. Vou colocar aqui. Ó. Vou com esses aqui. E pronto. Vou pegar só meu relógio. Vou colocar esse aqui também, que é o velho de guerra. Ó. Esses são os acessórios que eu vou usar. Daí, vou colocar meu relógio. E partiu. Ah, peraí. Ah, peraí, né? Já ia esquecendo de tirar isso aqui. Deus me livre. Ó. Sem botão. E aí, magroi. Dudé? Dudé? Rita, meu. Ali? Uhum. Wompática. Abre o olho, menina Tá com medo? Que ideia